Embora a gente tenha se livrado das Scorpius Rex, estamos agora com um pequeno problema, o excesso de carnívoros. Como eu falei que isso poderia dar alguns episódios anteriores, eu alertei, só que infelizmente a gente tinha que colocar carnívoros para enfrentar, claro, as Scorpius Rex. E já temos aqui uma batalha, opa, parece que o Will aqui está enfrentando o Giganotossauro Zeus. Tomou ali a rabada na perna e é isso aí que vai acontecer, como eu falei, a gente está com excesso de carnívoro, então batalhas irão ser mais frequentes. Ó, deixou aqui com 73 e o Will está com 30 e correu, boa garoto, conseguiu aqui escapar, descer um alimento para o Giganotossauro. E foi em direção ali o Karcha, e rapaz o Karcha, nossa, passou correndo ali. E botei a cabeça na árvore ainda. Coitado do Will, ó, se afastou. Ai, peraí que a gente tem os pedidos, né, claro. Muito bem lembrado. E a pedidos de vocês nós temos aqui, então, Oviraptors. E também temos Strutiumimos, temos agora aqui um Ankylossauro, um Diplodoco e também Coritossauros. E eu sei que a criatura ainda não apareceu, né, a última criatura aqui para a invasão. O radar aqui da nossa equipe falou que ele está perto, mas não conseguiu identificar muito bem aonde. Então pode ser que essa criatura consiga modificar o seu corpo estilo Indominus e de repente escapar do radar, não sei. Pode ser. E pode ser que seja um híbrido, então, né, se consegue fazer isso. Nenhum dinossauro até então consegue. Não que a gente saiba. Mas, enfim, agradeço a todos aí, então. Muito obrigado pelos comentários. E eu sei que eu coloquei um Oviraptor aqui e ele meio que é um carnívoro. Mas, já que ele é, né, aquele tipo Onívoro, assim, é um pequeno, ainda mais que ele é um pequeno predador. Então, acho que ele não vai ser um problema. Olha só, temos aqui uma batalha de Dillo versus Dillo. Os Dillo que já atacaram os Oviraptores e agora estão atacando um ao outro. Disputa pela liderança. É, pela liderança. A Naja versus um Dillo. E o pior é que eu nem vi quem era o Velociaptor. É, e agora o Dillo Fossoro foi embora e voltou lá pra sua carcaça. Aqui a carcaça do velhinho. Caído, derrotado, eliminado. E agora, provavelmente, o Dillo vai ficar aqui em volta. Vamos ver aqui por cima. Bom, vamos liberar, né, então, as nossas criaturas. Eu vou colocar os Oviraptors. Eu acho que eu vou colocá-los aqui, ó. Porque esse território tá meio vazio. Então, vamos deixar populoso. E aqui do outro lado eu vou liberar o Anquilosauro. Eu vou colocar ele mais pra cá. Acho que eu vou colocar ele até aqui, ó. Vamos tentar reerguer o nosso paraíso. Inclusive, eu vou liberar os Diplodocos lá. E os Coritossauros eu vou liberar aqui mesmo. E os Estrutiumimos também. Vamos deixar os Estrutiumimos correrem livremente. Gente, o problema é que eles irão sair de cara aqui com o Kaja, mas eu confio na velocidade deles. Qual é? Eita, nossa. Mais uma batalha aqui, ó. Dessa vez, o nosso episódio aqui tem como principal protagonista o Velociraptor e o Dillo. Dois protagonistas que ficam se enfrentando diretamente toda hora. Principalmente a Naja, né? Que eu acho que foi ela que eliminou o Velo. Deixa eu ver aqui. Ah, a carcaça sumiu agora. Eu não olhei antes. Bah, deveria ter visto. Mas eu acho que foi a Naja. Acabei de encontrar uma batalha aqui ocorrendo. Olha os dois correndo, velho. É corrida agora? Cara, estão vendo quem é que ganha? Estou apostando aqui. Olha isso, os dois correndo lado a lado. Estão indo para onde? Ih, rapaz. Será que eu vou lutar? Ah, não. Deitou. Está com 39. E aqui está com 92. Caraca, olha isso. Estão sinistramente alinhados. E eu até desconfio que tinha uma carcaça aqui, ó. Agora não tem mais. Será que eles estavam apostando corrida para ver quem é que ia ficar com a carcaça? É um jeito novo de não se eliminarem. Muito bom. Vamos liberar agora os Diplodocos. Lá no nosso paraíso. Vou localizar aqui. E eu não posso esquecer também de colocar aqui o nome do nosso Anquilosauro de Oscar. Há pedidos aí então. E olha o tamanho do Anki. Olha o tamanho do cara. Comparado a um pequeno Mime. Ali, ó. Olha o tamanho. Parece até um filhote, velho. Vai dizer o filhotinho aqui, ó. Correndo feliz. Caraca, é um tatuzinho. Opa, mais uma notificação. Mais batalha de Velo versus Dilo. Aqui está com 100%. Eu acho que a Naja... Ah, não é a Naja. Aí. Se morderam. Está com 64. É porque eu acho que a Naja, ela estava ferida. Então, ela poderia falecer. E agora, o Dilophosauro foi embora. E o Velo conseguiu afastá-lo. Vamos só colocar o nome aqui do Strutiumimos. De... Black. Né? E também o nosso Oviraptor. Deixa eu ver aqui o líder. Eu vou colocar de ovinho. Pronto. Legal que o líder é azulão, né? Olha a cor do canal aí, ó. Haha. Se bem que é azul e amarelo. Caraca, bota bonito. Olha que bonito. Esse Oviraptor. Que belezura. Que elegância. Opa, de novo. Agora o Tiger... Ih, rapaz. Cansaram de correr e agora estão se mordendo. Eu acho que o Zeus vai falecer. Deixa eu ver. Ele está com 21%. E aqui, 84. Nossa, correu. Eu não sei como é que o Zeus está vivo ainda. Até começou a chover agora. De repente, ele lança um raio no Karcher. É, eu sei. Essa piada foi meio forçada. Mas foi engraçado. E mais uma batalha temos aqui. Olha, só o Dilinho passando aqui perto de uma manada de Triceratops. E está correndo. Está indo para onde? Ih, será que vai pegar o Anki ali? Ou o Carnotauro? O Carnotauro deu um grito. Eu não sei para onde está indo aqui o Dilu. Ah, vai pegar aqui, ó. O Coritinho. Ih, já era. Saltou no Corito. Vai, Corito. Empurra ele. Ih, rapaz, o Corito nem viu. Toma. Nossa. Tomou só uma. Está vivo ainda? E está com 81%. Caraca. E aqui nós temos... Não temos mais. Era uma batalha de Triceratops versus Carnotauro. O Carnotauro deu uma mordida ali na jugular. E eliminou o Triceratops. Eita, está sinistra a coisa aqui. Espera aí que eu estou tentando recuperar o fôlego aqui depois de ver o Dilufossauro tomar uma patada e sair de boaça. O cara é brabo mesmo. E olha só os nossos Diplodocos aqui. Muito bom. É legal ver que alguns Sauropods estão retornando para o nosso vale. Já parou, deixa eu ver também. Olha, está caçando ali o Streeto Mimo. Pegou. Já era. Coitado do pequenininho. Se foi. E os outros aqui só ficaram observando. Vamos dar uma olhada por cima aqui como é que está. Beleza, houve Raptors afastados aqui. Velhinho foi para baixo. Alguns foram para cima. E mais uma batalha de Velo. E acabou. Eliminou. Os Dilufossauros eu acho que foram extintos aqui, pelo menos, do Pântano. E só sobrou aquele lá, que sobreviveu. Pelo que parece, é isso aí mesmo. Ah não, tem mais um aqui. Mas eu acho que só são esses dois. E bom galera, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E claro, obviamente a gente não poderia acabar sem uma briga de Dilufoss Velo. A gente começou com uma e termina com outra. Se bem que, né, a gente está tendo batalha direto com eles. Foi o episódio todo. Vai chegar aí aquele monstro e eles vão estar brigando ainda. 81 e 13. Está vivo. Está viva, né? Porque é uma fêmea. Seu correndo ali é naja. Aqui o Zeus está com 63. Está recuperando. E é isso aí, né? Valeu a todos. E fui. Muito obrigado. E não se esqueça, claro, de comentar aí os próximos dinossauros, répteis marinhos ou aquáticos que vocês querem ver aqui no nosso Vale Encantado. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri